Acordo muito cedo todos os dias de manhã para trabalhar com a minha avó na plantação e colheita dos produtos. Preparo as encomendas para entregar ao Sr. Matias, verifico os pagamentos do meu telemóvel e fiscalizo a qualidade da plantação que será colhida muito brevemente. Tudo isso é possível pelo fato de estarmos todos integrados numa plataforma de comercialização agrodigital. A minha avó dedica-se apenas a produzir e não se preocupa com as vendas. Por conta disso, já aumentou a sua lavra de 2 para 5 hectares. Eu e alguns jovens da nossa aldeia agora temos os nossos próprios negócios. Assessoramos alguns camponeses daqui do município e publicamos os dados da produção na plataforma. Com a ajuda da plataforma, o senhor...